Clube do Gordinho, oferecimento, pague menos, imbatível nos preços, imbatível nos prêmios. Muito bem, fogão aceso, chapa aqui no fogo forte, no fogo alto, tá? Não quero uma chapa muito forte, é legal essa chapa aqui de duas bocas pra você controlar um pouco mais, tá bom? Bom, pra começar, vamos pegar pão aqui, que nós vamos precisar de pão torrado. Então a primeira coisa que nós devemos colocar na chapa, quando ela tá limpinha, sem gordura e tal, são os pães, né? Vamos colocar dois pães aqui, já esquentando. Vamos precisar também de omelete, vamos precisar de um omelete porque ele vai dar um toque nesse prato. Então eu já tô aqui com uma frigideira aqui no fogo, vamos colocar, vamos pegar aqui dois ovos, olha. Deixa eu colocar aqui dois ovos e vamos... vamos quebrar aqui e vamos bater um omeletinho. Na verdade, eu vou fazer dois omeletes pra colocar um embaixo e o outro em cima, ok? Vamos salgar aqui, um pouquinho de sal, temperinho aqui do segredo do gordinho. E vamos bater aqui o omelete, dar uma boa mexida nos ovos, uma boa misturadinha, ok? Um azeitinho, frigideira no fogo baixo, né? Pra você fazer um omelete, espalhar um pouco aqui a gordura. Não precisaria porque ela tem aqui um antiaderente bem legal, mas sabe como é que é, né? Pra garantir, vamos colocar aqui. Vamos colocar metade desses ovos aqui pra gente fazer em duas vezes o omelete, ok? Olha lá, vamos esparramando. E vamos fazendo aí o omelete. Deixa fritando, deixa aí tranquilo. Se tiver uma tampinha assim, pode colocar. Não vou colocar agora, depois eu ponho, deixa ele evaporar um pouquinho mais. Olha aqui, olha só como nossas torradas já estão douradas. Vamos puxá-las um pouquinho aqui pro fundo, ok? E aqui eu vou colocar, gente, os hambúrgueres. Olha, escolhi aqui um hambúrguerão grande mesmo, 200 gramas cada um, ok? Vamos colocar aqui pra dourar, né? Vamos colocar dois hambúrgueres só pra gente... Pode ser congelado mesmo, sabe aquele que você tirou um pouquinho antes da geladeira? Pode ser, não tem problema nenhum. Olha aqui, nosso pãozinho tá quase no ponto. Tá aqui douradinho, já pode tirar, ok? Vamos deixar separados que daqui a pouco ele entra no nosso preparo. Vamos ver aqui o omelete? Vamos ver como é que tá. Omeletinho, bem de leve. Aqui ó, segredo do omelete é ir descascando ele assim, ó, tirando. Não quero que quebre, quero uma apresentação bem legal pro meu omelete. Então vamos lá, olha aí. Fazendo aqui, bem de leve, sem pressa. Beleza, já tá soltando. Agora sim, eu acho que podemos colocar nessa tampa pra que ele dê uma cozida por cima. Vamos abaixar um pouco o fogo. Então nós vamos pegar agora batatas, olha só. Batatas que já foram cozidas mais ou menos 10 minutos, sem sal, sem nada, na água, apenas cozidas. E são essas batatas aqui, olha, que nós vamos cortar ao meio, ok? Olha só que bem legal que tá. Vamos colocar aqui um pouquinho, um pouquinho de azeite aqui nessa chapa. Geralmente na chapa você não trabalha com muito azeite ou com muita gordura, muito óleo. Por quê? Porque, né, você quer um assado ou um grelhado mais limpo, mais clean, né? Você pega a batata, vamos colocando aqui. Você viu que eu coloquei aqui com casca e tudo? Pode ser, essa receita pode ser, ok? Com casca e tudo mesmo, porque a casca não vai durar muito. Ela sai, mas vamos colocar aí com casca e tudo, ok? Batatinha fazendo, hambúrguer fritando, vamos ver aqui nosso omelete. Vamos ajeitando aqui, vamos virar para que frite dos dois lados. Olha só que bonito que tá o omelete. Já tá quase no ponto. Deixa eu tirar aqui esse pãozinho e já pode tirar. Tá o omelete aqui no ponto que nós queremos, ok? Vamos colocar de lado e eu vou colocar mais um omelete aqui para fritar. Nós vamos precisar de dois, hein? Estamos preparando aqui no Clube do Gordinho, lobo mau. Já ouviu falar no lobo mau? Hum, uma delícia. E você pode conferir o ingrediente, né? A receita completa no site clubedogordinho.com.br. Olha lá, mais um omelete saindo lá. Esse aqui ficou um pouco mais fininho, não tem problema, tá? Vamos colocar aqui. Isso. E vamos fazendo. O nosso hambúrguer tá quase na hora de virar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais. Olha só. Vamos usar aqui uma espátula. Não tô usando a espátula mais certa. Seria uma de ferro aqui, né? Vamos lá. Vamos virar aqui o hambúrguer. Olha só como tá bonito. Vamos virando esse aqui também. Tirar aí. Isso. Sempre que você for fazer alguma coisa na chapa, tem aí uma boa espátula. Opa! Nosso omelete aqui. Pelo jeito tá prontinho. Olha só. Tá até descolando aqui. Vamos virar. E já tá pronto. Pode desligar. Vou colocar aqui junto ao outro. Ah! Tá ficando bonito, hein? Opa! Tá de volta o Clube do Gordinho. O programa mais apetitoso da TV brasileira. Que bom, hein? Fazendo lobo mau aqui na nossa chapa. Muito bem. Os hambúrgueres já grelharam dos dois lados. Eu acredito que ele tá chegando no meio e tal. Afinal de contas, já foram aí mais ou menos cinco minutos de cada lado. Eu acho que tá bom. Vamos deixar aqui mais um pouquinho abaixar o fogo lá do fundo. Porque daqui a pouquinho nós vamos montar esses lobos maus. Lobo mau, ok? Bom, a batata tá grelhando aqui na chapa, né? Tá chapeando, na verdade. Já também há uns cinco minutos. Então, vamos virá-la. Olha só como já douraram de um lado, ok? Douraram do outro. Olha só que bonito. Vamos deixar aí, porque é um acompanhamento muito legal pro lobo mau, ok? Então, nós já temos os ovos, né? Ou a omelete, né? Que é apenas ovo e sal batido. Temos os pães que já foram torrados. Nós temos aqui os hambúrgueres que estão grelhando. Nós temos também presunto, queijo, que nós vamos usar. E um pouco de maionese. E também já temos aqui molho de tomate pronto, tá? Molho de tomate ao suco. Ou sugo, como você preferir. Um molho bem gostoso, bem leve, que vai dar o arremate total nesse prato. Então, vamos montar. Vamos pegar aqui um prato bem grande. Olha aqui. Deixa aqui do lado. Um prato. Nós vamos fazer o seguinte agora, olha. Nós vamos pegar aqui uma omelete, ok? Vamos colocar aqui no fundo, omelete. Um pedacinho aqui que está faltando. Ok? É isso aí que nós vamos fazer. Nós vamos pegar agora um pão, tá? Um pão que nós já douramos, né? De um lado e do outro. Vou pegar a maionese aqui. Pedir licença para essas espátulas. Ok. A maionese. Vou pegar aqui o lado da maionese. E vamos passar maionese nesse pão aqui. Não precisa ser muito, não. Mas tem que dar um toque lambuzado de maionese. Ok? Esse pão vai aqui. Muito bem. Olha, está vendo? Aquele hambúrguer que eu não virei começou a soltar o sanguinho. Vamos virá-lo também. Mais aqui. Muito bom. Ok. Estão bem dourados aqui os hambúrgueres. Eu vou usar apenas um. Deixa eu puxar esse daqui. Que está bem bonito. Olha só. Esse hambúrguer, tá? Ele vai sobre este pão. Ok. Muito bem. Deixa eu abaixar um pouco lá. Muito bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. Uma fatia de presunto. Você viu que é um presunto cru. Tá? Vou colocar ela aberta assim. Vou colocar ela aberta. Uma fatia de presunto. Uma fatia de mussarela. Ok? Vou colocar mais uma. Vamos fazer mais chique aqui. Mais uma de presunto. E mais uma de mussarela. Ok. Colocamos aqui. Ok. Mais uma fatia de pão. Mais uma fatia de pão que nós douramos. Mais uma vez. Maionese. Hum, essa receita é bem gostosa. Mais uma vez. Maionese. Vamos colocar aqui uma maionezinha. Bem legal. Todos os lados. Tá bonito? Mais uma. Vamos fechar aqui o nosso lobo mau. Cobrimos. E agora omelete. Lembra? Nós fizemos. Vamos lá. Montando aqui nossa omelete. Colocando assim. Cobrindo isso aqui. Agora molho de tomate. Olha aqui. Tem uma boa panela aqui de molho de tomate. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar por cima um bom tanto de molho de tomate. Há versões por aí deste lobo mau, gente. Onde as pessoas colocam ervilha, colocam palmito, colocam outras coisas nesse molho de tomate. Fica à vontade. Isso aqui é uma leitura. É uma... Apenas, né? Uma interpretação dessa receita. Ao meu ver, né? Como eu acho que ele ia ficar muito bom. Como eu faria na minha lanchonete. Ok? Vamos colocar aqui parmesão. Você comeria? Teria coragem de comer esse lobo mau na minha lanchonete? Hã? Tchau. 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 Opa! Clube do Gordinho que está de volta. Gente, nosso lobo mau já está no forno. Está gratinando. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Eu prometi fazer aqui também mais umas delícias de chapa. Sabe aquela famosíssima bolachinha de provolone? Vamos fazer também. Coloque aqui na chapa as bolachinhas de provolone. Mais ou menos 2 centímetros, 1 centímetro e meio o provolone. Olha aí. Pode colocar aqui e deixe ele cozendo aí, né? Assando, né? Fritando de um lado sem pressa nenhuma. Pessoal, sobrou aqui um hambúrguer que eu fiz. Um a mais. Um nós usamos no lobo mau. E o outro nós vamos dar uma dica aqui. Olha. Ele já está bem grelhado, tá? Vamos pegar. Vamos colocar ele aqui. Olha só que ótima dica para você fazer com os hambúrgueres para a molecada aí na sua casa. Hambúrguer. Maionese. Olha aqui. Um bom tantinho de maionese. Gostoso isso, hein? Muito bem. Tenho certeza que a molecada vai adorar. Maionese. Presunto. Ok. Presunto. Mussarela. Vou colocar uma fatia de mussarela aqui. Mais uma fatia de mussarela. Ok. Muito bem. Molho de tomate. Eu vi que é uma outra versão daquele lobo mau. Isso aqui está mais para parmejana, né? Parmejana do gordinho de hambúrguer. Olha aqui. Boa conchada de molho de tomate. Parmesão. Cadê meu parmesão? Está aqui também. Parmesão também. Ok. Também é só levar para o forno, gratinar, que você tem um prato maravilhoso aqui. Esse hambúrguer muito bonito, muito fácil de fazer. Ok. Nossas batatas já estão aqui. Beleza. Batatinhas já estão aqui. Vamos pegar. Olha, eu virei. Está vendo como ela está bem dourada por cima? Já eram batatas cozidas, ok? Então, já estão aqui de todos os lados bem cozidas. Vamos escolher duas aqui. Vamos colocar. Olha só que bem legal que são nossas batatas. Já estão aqui. Muito bem. Hum, vamos fazer o seguinte agora. Essa aqui é super simples, né? Vamos colocar aqui cheddar, ok? O cheddar. Ok, está bonito. Super simples, super prático. Também vai para o forno para dar uma gratinadinha rapidinha. E vamos preparando aqui as nossas bolachinhas de provolone. Olha. Está vendo como ela tem que dar uma sapecada legal de um lado e legal do outro. Está vendo como ela solta bastante óleo? Os queijos amarelos, quanto mais amarelos, mais gordura, mais óleo eles têm, tá? Então, você fique atento para que ele derreta muito bem e separe esse óleo em excesso. Ok? Tudo pronto. Olha só, vamos fazer aqui uma bolachinha com sabor orégano. E uma outra bolachinha com sabor calabresa, com uma pimentinha aqui. Ok? Tudo isso aqui no Clube do Gordinho. As batatas com cheddar, o lobo mau, a nossa parmejaninha e as bolachinhas de entrada. Vai ficar uma delícia. Só vou tirar do forno e apresento tudo para você. O Clube do Gordinho está de volta. Está tudo pronto aqui, gente. Lobo mau, batata com cheddar e também nossa parmejaninha lá, que saiu na hora. E as bolachinhas? Ah, olha só essa bolachinha aqui. Essa é para comer com garfo e faca. Uma de calabresa e a outra orégano. Vamos lá? Vamos só dar um toque aqui. Uma pimentinha aqui nesse cheddar. Gente, esse cheddar foi para o forno. Ele derreteu, mas ele não escorre, tá? Ele fica mais durinho. Essa é uma boa proposta. Olha aqui, ó. Um alecrimzinho aqui no nosso lobo mau. Uma salsinha no nosso parmejana e está tudo pronto. Olha só, rapidinho fizemos aí quatro pratinhos bem legais. Quatro dicas fantásticas para você aqui no Clube do Gordinho. Vamos provar? Será que ficou bom? Hum, eu acho que sim. Olha, quatro receitas fáceis, fáceis, que vão agradar a família toda. Como será que está essa bolachinha aqui, hein? Você prefere a de orégano ou a de pimenta? Olha só. Hum, ficou dourado, hein? Pimentinha não cai. Será que está boa? Hum, crocante, gostoso. Bolacha de provolone é uma delícia. Com essa pimentinha, hum, tudo de bom. Aqui com uma cervejinha, com um drink, um aperitivo, vai muito bem. E essa, olha, essas batatas, você viu que elas foram cozidas, né? Depois chapeadas e o cheddar foi só no forno, só para dar uma derretidinha nele. Olha só como ficou bom. Tá? Tudo de bom? Será que está gostoso? A receita completa está lá no site, hein? Essa daqui é batata com cheddar. Hum, hum, uma delícia. Nossa, como combina. Realmente, esse cheddar é muito bom. Hum, gente, esse programa é especial para as crianças, hein? As crianças que adoram tudo que está aqui. Parmejaninha já está pronto, não vou nem provar. Afinal de contas, né? Muita coisa, o médico proibiu. Pode comer muita coisa. Coma só algumas. Gente, e esse lobo mau, hein? Deve estar tudo de bom. Quer ver? Olha só. Faquinha. Vamos cortando aqui. Hum, hamburguinho. Olha só como está bonito. Está vendo? Agora, vocês viram que no meio ele ficou, né? Como nós fizemos, derreteu o queijo. E você vai envolvendo no molho. Agora, pega um pedaço, envolve no molho. Olha só. Puxa aqui bem com o... Ah, que delícia. Olha, presunto, queijo, pedacinho de hambúrguer. Esse aqui não tem muito hambúrguer e está mais para o meio. Mas deve estar muito bom, hein? Tem o queijinho, o molho de tomate, a omelete. Esse é o lobo mau do Clube do Gordinho. Está afim? Faça na sua casa. Hum, que lanche maravilhoso. Pode fazer uma delícia, uma receita muito, muito especial, que há muito tempo eu quero preparar, queria preparar aqui no Clube do Gordinho. Agora está feio. Vamos ao mal, tá bom? Até a próxima com mais delícias. Corra lá para o site, que é lá que continua o Clube do Gordinho. Hum, delícia. Red, gold and green. Red, gold and green. Come, 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 camellia. You come and go, you come and go. Lovin' will be the only colors for life my dream. Clube do Gordinho, oferecimento, pague menos, imbatível nos preços, imbatível nos prêmios.